6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje um casal suspeito da morte do filho de apenas dois meses. Criança chegou morta ao hospital e com sinais de violência. Daqui a pouco eu te conto em qual cidade do Vale do Jequitionha isso aconteceu. Em menos de 10 dias, outro motorista de aplicativo é vítima de assaltantes em Governador Baladares. Mais segurança no Vale do Aço, comando da Polícia Militar, inaugura novo batalhão na cidade de Coronel Fabriciano. Cidades do Vale do Nordeste e de Minas, beneficiadas com o Vale do Lítio. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record